E hoje a nossa tuba completa 109 anos, mas as comemorações já começaram ontem mesmo aqui na cidade, viu? Muita festa, muita gente reunida e emoção de sobra. Foi assim ao som da Orquestra Municipal que as comemorações começaram. Esse foi apenas um aperitivo. Os 109 anos de Arasatuba foram homenageados com um desfile e que relembrou a evolução da cidade. Antes de tudo, a terra era dos índios. Depois o progresso chegava com a ferrovia e com os imigrantes que viram em Arasatuba uma terra de oportunidades. E assim, de bloco em bloco, a história foi sendo contada. No cenário econômico, a agricultura e, claro, a agropecuária, que deu à cidade o título de capital do boi gordo. E alguns dos protagonistas desse capítulo fizeram questão de participar. Eu vim aqui em Arasatuba por causa do futebol. Fui contratado para jogar futebol, porque Arasatuba tinha um time famoso aqui, que era o São Paulo Futebol Clube. E desse vim, então, eu comecei a trabalhar na pecuária. E Arasatuba, então, ficou no meu nome, ficou no meu coração. Quem veio para assistir as apresentações e se acomodou como pôde. A Daniela trouxe até a cadeira de casa. Já viemos prevenidos. Eu imaginava que não ia ter lugar para sentar, então trouxe de casa. Ainda teve bolo gigante para aniversariante. Agora, os desejos para os próximos anos? Ah, esses ficam por conta dos arasatubenses. Muitas melhorias, espero que vão vir logo, né? Saúde, cultura. Que venha desenvolver com bastante emprego, indústrias que estão precisando para Arasatuba. Crianças e adolescentes da ginástica rítmica e do basquete representaram o esporte e também a nova geração da cidade. E foram os mais jovens que impressionaram. O encerramento do desfile ficou por conta da fanfarra municipal de Arasatuba, que impressionou ao misturar os pequenos com os mais experientes para tocar a mesma canção. Com muito orgulho estamos colocando essa nova moçada que vocês estão vendo, que está rejuvenescendo o nosso repertório, rejuvenescendo a nossa corporação e dando essa alegria, dando esse frescor à cidade de Arasatuba. Para quem nasceu aqui, foi difícil segurar a emoção. Até emocionado, por fazer parte dessa história, né? Mas a festa ainda não havia terminado. No aniversário da cidade, não poderia faltar o ritmo típico do interior. Foi ao som do sertanejo que as comemorações terminaram. Muito obrigada, Arasatuba, pelos seus 109 anos. Família vem para a rua. Nós queremos que a cidade seja este lugar de acolhimento de todos.